O jogo de abertura da rodada de terça-feira foi o mais equilibrado da noite. Melhor para o time da Uniderp, que bateu a AMG de Cidrolândia por 4 a 3. O AMG que abriu vantagem no primeiro tempo, fazendo 2 a 1. O bom time da Uniderp voltou com outra postura dentro de quadra na etapa final e conquistou a primeira vitória na taça SBT-MS. Os gols surgiram naturalmente. Pegamos um grupo muito forte com o perfil, o próprio time da AMG que a gente venceu hoje, a Paefs. A gente teve duas vitórias nos dois primeiros jogos, mas a gente trabalhou para encerrar bem o campeonato, a participação. Os meninos vieram com raça, vieram para segurar, ainda conseguimos segurar um placar bom, né? Com o fato de não estar com o goleiro no jogo, jogaram bem. E assim, para nós é uma vitória o jogo de hoje. Vamos trabalhar para o ano que vem, o navio mais forte, porque o time também esse ano está remontando, no time da AMG, está colocando as peças novas. Falta mais ritmo de jogo para nós. Vamos ver o ano que vem, vamos trabalhar para vir forte o ano que vem. O Juventus de Bandeirantes se despediu com vitória diante da Fundesg de São Gabriel do Oeste. O Alamateus fez a diferença dentro de quadra, marcando dois gols na vitória por 4 a 2. Mesmo com resultado positivo, o Juventus não tem chances de classificação. No grupo C, da categoria principal. Hoje soubemos jogar nosso futebol, não foi o que a gente desejou, mas sempre cabeça erguida para a próxima, está firme. Faltou os gols para a gente, né? Aquela falta de calma no finalzinho, na hora que está ganhando o jogo, cadenciar o jogo, trabalhar de um lado para o outro. Mas a gurizada é nova ainda, eles vão aprendendo com o professor Gustavo. As competições importantes, nós temos que estar jogando como aprendizado. Na cidade lá, jogamos bem, somos campeão, mas fora da cidade não somos nada. Então, temos que estar jogando com as grandes equipes para saber como nós estamos evoluindo. A terceira partida da noite era decisiva para a BB Murano Buffet e Bueno Automóveis, asas do futuro da cidade de Terenos. O primeiro gol do jogo aconteceu aos 10 minutos com o Jefferson, em jogada de contra-ataque, fez 1 a 0 a a BB Murano Buffet. Mas o time de Terenos não estava morto na partida e empatou aos 14 minutos com esse gol aí de Wellerson. E no final do primeiro tempo, virou o placar com esse gol aí de Andrei. No segundo tempo, Bueno Automóveis, asas do futuro, voltou melhor em quadra. E os gols da vitória por 6 a 3 aconteceram com certa tranquilidade. Joilson, com dois gols marcados, e Wellerson foram os destaques da equipe de Terenos, que ainda tem um jogo a ser disputado contra o Santa Rita Tifruti, para definir a sua classificação no Grupo D. Nos dois primeiros jogos não tivemos muita sorte, mas hoje, graças a Deus, a gente conseguiu fazer os gols e segue a vitória. Era o último jogo, a gente não podia perder, senão era desclassificado, então era ganhar ou ganhar. Não tinha outra saída, não. O pessoal do time deles estava correndo mais que a gente, a gente teve bastante oportunidade, não conseguiu concluir em gol, mas é desse jeito mesmo.